E aí galera, estamos aqui de volta para um vídeo resposta. Eu quero responder alguns comentários, eu separei aqui alguns comentários sobre alguns vídeos que eu fiz. Por exemplo, comentários sobre o vídeo da periferia. Também o último vídeo, que é sobre material escolar, eleição, corrupção e mensalão no Brasil. E também sobre como os infratores são tratados no Canadá. Isso deu quatro páginas de comentários que eu transcrevi. E aí, infelizmente, não dá para responder a todos os comentários. E nem também dá para falar os nomes de todas as pessoas que comentam os meus vídeos. Alguns usam apenas um monte de letras e números, então não dá. Na medida do possível, eu vou tentar identificar as pessoas que estão comentando meus vídeos. Bom, vamos começar. O Dabi Olivan fez o seguinte comentário. Caro LF Nobre, admiro muito seus vídeos e seu modo de comparar os países. Que diferença da maioria das pessoas que vivem no exterior, não é com aquele clássico que eu quero mostrar que moro em outro país, mas sim com o verdadeiro patriotismo e vontade de ver o Brasil melhor. É isso aí mesmo. Você captou o sentido da coisa. O verdadeiro objetivo que eu tenho de fazer esses vídeos é de tentar ver as coisas que eu vejo aqui no Canadá que funcionam serem implementadas no nosso país, no Brasil. Vinícius Andréla escreveu o seguinte. Muito bom esse vídeo. Morar no Canadá deve ser muito bom. É irritante ver como os políticos são eleitos no Brasil e como são eleitos no Canadá. Aqui os políticos deitam e rolam no nosso dinheiro e aí no Canadá revertem todo o dinheiro pago pelo povo para os bairros e cidades canadenses. É verdade, nós, de uma maneira geral, nós temos aqui um bom retorno do imposto que pagamos em tudo, mercadorias, imposto de renda também. Existem também maus políticos. Tipo assim, no Canadá seis políticos se corrompem. No Brasil seis não se corrompem. Caro nobre, isso aí foi o Rodrigo Moraes que escreveu. Caro nobre, me desculpe pela minha ignorância, mas sempre tive curiosidade em saber por que nos bairros de periferia do Canadá, assim como nos Estados Unidos, as casas não tem cercas ou muros. Simplesmente porque não há necessidade. O nível de criminalidade aqui é muito pouco. Claro que existe. Eu nunca falei aqui que não existe. Existe sim invasão de casas, crimes existem em qualquer lugar, mas principalmente aqui na região onde eu moro, na cidade onde eu moro, é uma cidade extremamente tranquila, é uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, mas é extremamente tranquila. De novo, claro que existe até aqui em Calgary, no Canadá, existe também crimes, mas numa quantidade muito, muito pequena, se compararmos as cidades do mesmo porte ou até cidades com população menor do que aqui, realmente é algo que não dá nem para ser comparado, tá bom? O João Balula escreveu o seguinte, Olá, não sei dizer com relação ao Canadá, mas em relação aos Estados Unidos, país onde vivo, é porque o crime de invasão domiciliar é gravíssimo e caso você atire em um invasor e esse venha a óbito, você dificilmente será julgado ou condenado, uma vez que se a pessoa encontrasse dentro de sua residência, configura trespassing ou invasão, dando-lhe o direito de defesa sumária. Não é bem assim não, aqui se você matar alguém, mesmo que a pessoa esteja invadindo a sua casa, você, claro, vai ter um julgamento, você vai ser julgado, só que tem um atenuante, você estava na sua casa e você pode pedir um claim, como é que a gente vai traduzir claim? Você pode... claim? Puxa vida! Você pode dizer que você agiu em defesa própria, para defender sua vida. E aí realmente é verdade, dificilmente uma pessoa será condenada nessas situações, tá? Vamos ver aqui, o Danilo Alencar escreveu o seguinte, vi uma palestra deles, canadenses, onde quando falam da política do Brasil, eles começam a gargalhar, e muita gargalhada. Sabe por quê? Porque eles sabem que no Brasil a política é o que dá dinheiro no país e faz a diferença entre ricos e pobres ser maior. Aqui no Brasil jamais teremos o que você está tendo aí. E estou sendo otimista, como disse um amigo meu, o bom de morar no Canadá não é ser rico, mas sim ter uma casa sem muros. É mais ou menos por aí, Danilo. Aqui a diferença entre ricos e pobres não é tão gritante quanto no Brasil. Claro, existem pessoas aqui extremamente ricas, muito, milionárias eu diria, mas de uma maneira geral os ricos aqui não são tão ricos. Inclusive num vídeo que eu postei sobre eleição, eu mostrei os salários de deputados federais aqui, que tem outro nome, mas na verdade é a mesma função. Eles não têm um salário tão diferente do resto da população, por exemplo, de professores e de outros profissionais. É mais ou menos equilibrado, é mais ou menos na base. Todos aqui conseguem ter um padrão de vida razoavelmente bem, fazendo qualquer tipo de trabalho. Então é mais ou menos pelo que você falou aí, Danilo Alencar. O Gustavo Gabriel escreveu o seguinte, Saudações Luiz, por favor, você saberia dizer como funciona a aquisição de imóveis no Canadá? Imóveis residenciais são caros, como aqui no Brasil, que atualmente vivenciam um verdadeiro boom. Também, caso possível, você saberia dizer como funciona a tributação e manutenção. Muito obrigado. Bom, imóveis aqui não são baratos, principalmente nessa região onde eu moro. Porque aqui também houve um boom muito grande devido a quantidade de petróleo e gás natural que foi encontrado aqui nessa região muito grande. Existe uma reserva, uma das maiores reservas de gás natural do mundo está aqui nessa região. Então isso fez com que o preço dos imóveis subisse muito. Em média, uma casa de três quartos, a maioria das casas são três quartos, dois pavimentos, mais um porão, que você também pode fazer uma sala de recriação, enfim, pode fazer uma boa área de lazer na sua casa. Em média, em torno de 350 a 450 mil dólares. Como é que funciona o financiamento? Eu vou fazer, inclusive, um vídeo sobre isso ainda. Já tenho algum material gravado. Estou juntando mais material para fazer esse vídeo. Mas isso é só para dar uma introdução para vocês. Como é que funciona isso? Geralmente, funciona o seguinte, a pessoa dá uma entrada de 5% e o resto financia em até 34 anos. Parece que o prazo máximo é 34 anos. Porém, o que acontece é o seguinte, aqui o que você vai pagando vai amortizando da sua dívida. Então, a cada cinco anos, se você fizer um contrato com o banco de revisão do seu financiamento, que aqui chama-se mortgage, a cada cinco anos você, então, vai no banco e você vê o que já pagou, vê quanto está devendo e aí se recalcula novos juros e você, então, continua fazendo pagamento. E a tendência é a prestação ir caindo a cada cinco anos, diferentemente do Brasil. Eu lembro que eu comprei casas financiadas pelo sistema financeiro de habitação no Brasil e não consegui pagar porque era um absurdo, a prestação subia praticamente mês a mês. Chegava um ponto que ficava sufocando aqui, você não tinha ou você pagava o imóvel ou então comprava mantimentos para a sua casa, comprava alimentos. Eu não sei se a situação no Brasil ainda está desse jeito, mas eu me lembro que há 10, 15 anos atrás a situação era essa. Me ajuda nos comentários se ainda estamos vivenciando esse tipo de drama, mas era realmente muito difícil comprar um imóvel financiado no Brasil pelo sistema financeiro de habitação. Jamiro Galo falou o seguinte, me diz uma segunda coisa, será que aí no Canadá tem político e empresário de firma de engenharia licitada ilicitamente roubando valor de material? Aqui no Brasil acontece isso e a firma só coloca uma capa de picho, nem asfalto é. E o restante do recurso que poderia engordar a altura do asfalto vai para o bolso desses corruptos. Olha gente, eu, de novo, claro que em todo lugar, em toda área de atividade humana tem maus e bons profissionais, políticos, enfim, de uma maneira geral. Eu acredito que também deve ter algum tipo de corrupção aqui, mas de novo é aquilo que eu falei, no Canadá seis políticos se corrompem e no Brasil seis não se corrompem. Então, eu digo isso, não é por nenhum dado, mas é pelo que eu vejo da situação do país. Eu tenho presenciado, já rodei esse país inteiro, várias vezes, e eu tenho visto como é que as empresas trabalham aqui, como é que as empreiteiras fazem a obra aqui. É realmente algo, eu inclusive mostrei num vídeo sobre isso, os asfaltos são algo que são feitos para durar. Isso é lamentável o que acontece no Brasil. Por exemplo, eu conheço um trecho entre Fortaleza e Sobral, no estado do Ceará, a BR-222 tem um trecho que já tem uns 25 anos ou mais. Eu, poxa vida, eu comecei a trabalhar no Brasil em 1979. Em 82 eu fui trabalhar numa empresa de manutenção de computadores e eu viajava constantemente de Fortaleza, Teresina, de carro. E eu lembro desse trecho, desde 82, já era esburacado, já era ruim. Todo ano eles recapavam, todo ano faziam-se um remendo, ficava cheio de caroços na estrada, uma coisa horrível. E isso perdura até hoje. O mesmo trecho continua do mesmo jeito. Isso é algo absurdo. Como é que se concebe uma coisa dessa? Por que não já foi feito um reparo decente, uma coisa para ficar de verdade? Isso é um absurdo. Realmente é uma situação lamentável, Jamiro. Bom, sobre o vídeo, material escolar, eleição, mensalão e corrupção. Eu tenho alguns comentários que eu gostaria de trazer. O Adil Marques escreveu o seguinte, uma dúvida. Com o sistema de votação distrital, não aumentaria enormemente o número de vereadores das cidades, médio e grande porte, e assim aumentaria drasticamente a despesa para a prefeitura do lugar? Por favor, Luiz. Se puder responder, ficarei grato. Muito bom o conteúdo do seu canal. Obrigado, Adil. Não, eu acredito que não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O sistema de voto distrital, para vereadores e também para deputados, ele é um sistema bem inteligente, porque ele fixa aquele candidato naquela região. Cada partido, então, indica um candidato para aquele cargo daquele distrito, daquela área geográfica, que geralmente é determinada pela quantidade de habitantes que residem ali. Então, por exemplo, se tiver um bairro extremamente populoso, nada impede que aquele bairro seja dividido em duas áreas, dois distritos, para que tenham dois vereadores que representem o povo daquelas regiões. Enfim, isso facilita muito a escolha de candidatos e diminui os gastos de campanha. E aí, eu estava assistindo um vídeo do Daniel Fraga, que eu admiro muito, que realmente sou fã do Daniel Fraga. Daniel, um abraço para você. Mas, nesse quesito, eu não sei se o Daniel continuou pensando assim, esse vídeo era de 2011, nessa questão eu discordo de você, Daniel, quando você diz o seguinte, que eu não tenho nada a ver com os gastos de campanha dos deputados, dos políticos. Isso não é problema meu. É sim. Porque o que acontece é o seguinte, ninguém joga dinheiro fora. De uma maneira ou de outra, esse gasto acaba caindo nos bolsos da população. De um jeito ou de outro, não se enganem. Se o político gasta 10 milhões de reais para se eleger, de uma maneira ou de outra, aqueles 10 milhões de reais se acabam voltando para o bolso dele ou para o bolso de quem. O ajudou de quem investiu na campanha dele e, às vezes, até muito mais. Porque quando uma empresa investe em campanha de um deputado ou de um político, na verdade, eles querem aquele dinheiro de volta e com retorno financeiro, com juros, com acréscimo. E isso, não se enganem, acaba sendo repassado para o seu bolso de uma forma ou de outra. Ou seja, em corrupção, ou seja, em desvio, ou seja, em impostos, ou seja, em criação. Enfim, acaba caindo para você pagar. No final da história, quem acaba pagando é o povo. Então, eu acho que não aumenta o número de vereadores, porque ele é escolhido de acordo com o número de habitantes daquela região. Por exemplo, se ficar determinado que para cada, sei lá, 50 mil pessoas, precisa ter um vereador para responder por aquela região onde 50 mil pessoas moram. Então, ou 100 mil pessoas. Enfim, isso é algo que tem que ser ajustado de acordo com a realidade de cada situação. O Rogério Lima escreveu o seguinte. O que o senhor faz é amar o Brasil e querer o melhor para o Brasil. Parabéns. É verdade, Rogério, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Eu quero que o Brasil adote as coisas boas que eu tenho visto e presenciado aqui no Canadá. O Canadá tem problemas? Claro! Claro que tem problemas. As pessoas não entendem isso e acham que eu estou querendo só exaltar o Canadá. Mas eu não quero mostrar problemas, porque o objetivo desse canal é mostrar as coisas que aqui funcionam. Que eu posso dizer para vocês que tem muito mais coisas que funcionam do que problemas. Nós temos sim problemas. Eu vou ainda falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas, só para vocês terem uma ideia, essa questão do vídeo que eu fiz sobre as coisas ruins do Canadá, muitas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. A questão do seguro obrigatório. Isso, no meu ponto de vista, é uma coisa ruim, porque eles assumem que por você não ter histórico de direção, você será um mau motorista. E como o seguro total aqui é obrigatório, acaba pesando muito no bolso daqueles que estão chegando aqui, que não tem um histórico. Eu conheço casos de pessoas que compraram um carro por um valor e o valor do seguro foi quase duas vezes o valor daquele carro. Exatamente por isso, porque assume-se que você não tem um histórico, então você não é um bom motorista. Isso é algo que eu acho que é um erro. A mesma coisa na questão do crédito. Para quem está chegando aqui, que está começando a vida, que não tem um histórico de crédito, não consegue e é muito difícil viver sem um crédito. Porque nem todo mundo tem o dinheiro para montar uma casa inteira. Então, o que acontece? É comum vermos pessoas recém-chegadas que recorrem para a loja de móveis usados, às vezes recorrem para procurar móveis, aqui também tem isso, mas as pessoas às vezes compram uma coisa nova e a coisa velha está funcionando, mas eles não querem mais, eles simplesmente jogam na calçada e aí as pessoas que estão chegando, que ainda não tem um crédito, pegam. Isso às vezes é deprimente. Eu não falei nada com relação a você comprar e não pagar as suas prestações, não é isso. Eu estou falando o seguinte, que se você não tiver um histórico de crédito, e é muito difícil você começar um histórico de crédito, porque aqui não se tem negócio de fiador, não existe isso. Geralmente funciona o seguinte, você tem um dinheiro extra, 500 dólares, 1.000 dólares, você vai no banco e diz, olha, eu quero um cartão de crédito seguro. Então aqueles 1.000 dólares você deposita no banco, aquele dinheiro fica retido, você não usa, durante um certo tempo, um ano, dois anos, o que seja, e aí o banco vai lhe dar um cartão de crédito com limite no valor daquele que você depositou lá. Porém, aquele dinheiro você não pode usar para pagar a fatura do cartão de crédito, aquele dinheiro fica lá reservado, caso você não pague a fatura do cartão de crédito, o banco vai lá e recolhe aquele dinheiro para ele, e aí você perde o cartão de crédito que deu e fica tudo zerado, fica kits. Mas funciona da seguinte maneira, você recebe a fatura do cartão de crédito mensal, você tem que pagar e vai pagando, pagando, e aquele dinheiro que você deixou lá fica retido até você construir, sei lá, um ano, dois anos pagando esse cartão, e aí o banco libera aquele dinheiro de volta para você. Geralmente é assim que funciona, tá? O Sidney Rodrigues escreveu o seguinte, Enquanto isso, a menina que criou uma fanpage para denunciar as péssimas condições da escola é processada por sua professora. É lamentável. Eu acho que o direito de expressão é algo sagrado, nós temos que combater veementemente isso. Teve um... Eu acho que foi Charles de Gaulle que disse o seguinte, Eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizê-lo até a morte. Quer dizer, eu não sou obrigado a concordar com tudo que você fala, mas você é livre para falar o que você quiser. E isso que essa aluna fez, ela não foi nada mais nada menos do que exercitar o direito de expressão e é lamentável que uma professora a esteja processando por isso. É extremamente lamentável. O protetics. Ele escreveu o seguinte, Ah, e se isso não bastasse, tem o senhor Fernando Henrique Cardoso, que todos já conhecem bem, que agora há pouco lançou o documentário Roupendo Tabus, que está disponível aqui no YouTube, com a produção do Global Luciano Huck. O que está empenhado na liberação das drogas. Uai, será que ele está dando maconha para os netinhos dele ou o FHC andou consumindo muito THC? Depois de velho o cara pirou mesmo, está querendo um povo mais burro do que já é. Eu discordo com você, protetics. De novo, defendo o seu direito de expressão que você pensa, mas eu discordo totalmente de você. Eu sou a favor também de liberar as drogas. Fuma maconha quem quer. Se consome droga, cocaína, quem quer. O fato de ser proibido, isso não impede as pessoas de fumarem. Pelo contrário, só faz é trazer mais prejuízo, mais violência. E eu vou voltar aqui um pouquinho na história. Um dos períodos de maior violência recente dos Estados Unidos foi na década de 30, quando se proibiu o consumo de álcool, que também é uma droga. O álcool nada mais é do que uma droga, em forma líquida. E, no entanto, no Brasil, qualquer esquina, qualquer pessoa pode comprar álcool, pode, eu não sei se ainda é assim, mas eu me lembro que era assim. Espero que já esteja mais restrito. Mas, enfim, no Brasil, se consome álcool em lugares públicos, em praias, enfim, é um absurdo, que também é uma droga. Agora, por que o álcool é liberado? E por que a maconha não é? Por que que... Enfim, tudo é droga, meu amigo. E, de novo, consome quem quiser. Eu não estou aqui defendendo a droga, eu estou defendendo o seu direito de escolher o que você quer. Você quer consumir droga? Consuma. Existem consequências? Existem. Você está disposto a pagar por essas consequências? A responder por essas consequências? Se você estiver disposto a responder por elas, problema seu. Desde que você não venha machucar alguém, ferir alguém, fazer coisas desse tipo, e aí, pra isso, a lei entra, tanto no caso da bebida, de qualquer ofensa que você fizer, a lei deve entrar. Eu concordo com o Fernando Henrique. Eu acho que a questão das drogas deve ser realmente tirada desse tabu. E... Consome quem quiser, meu amigo. O fato de ser proibido, isso não impede o consumo. Protetics, de novo, escreveu aqui. Olha só, você não está no Brasil, mas eu vou te contar. Talvez você já saiba, mas vale pra quem não sabe. Como o Brasil está resolvendo a questão da educação. É simples. Ao invés de investirem na educação de base, foi aprovada aqui uma lei de cotas raciais. Olha que maravilha! E ele colocou bem espaçado pra enfatizar mais. O tal falar do kit gay, afinal, o MEC ficou três meses no ar do trabalho para saber até onde a língua de uma moça entrava na boca da outra. Isso sem educação. E tem gente que compra a ideia. Não é demais? Eu não tenho muita informação a respeito disso. Mas sobre as cotas raciais, eu acho o seguinte. É difícil essa questão, é muito polêmica. Porém, eu acho que o modelo pra se ingressar numa faculdade no Brasil é que está errado. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso. Já estou juntando material, mas ainda não consegui tempo disponível pra continuar as gravações. Vai ser o terceiro vídeo sobre educação. que vai englobar o ensino superior e a forma de como entrar. Mas deixa eu dar só aqui pra vocês um adendo, tá? Aqui no Canadá, e de uma maneira geral na América do Norte, não há vestibular, como nós temos no Brasil. O que eles fazem é o seguinte. O aluno, depois que ele entra num high school, que é o ensino secundário, o ensino médio no Brasil, ele passa a ser, então, monitorado todas as suas notas. elas, e não só as notas, mas trabalho, envolvimento com a escola, muitos se destacam por atividades esportivas, atividades musicais, enfim. todo o conjunto do seu aprendizado, do que você rendeu no seu nível médio, aqui se chama high school, mas é a mesma coisa, isso é, então, usado pra montar um histórico a seu respeito, e, então, você aplica para as universidades, e aqui não existe universidade de graça, e eu concordo plenamente com isso. Eu acho que mesmo as universidades públicas no Brasil, as universidades que são mantidas e fundadas com dinheiro público, elas deveriam cobrar dos alunos e funcionar da maneira como é que funciona, por dois motivos. Primeiro, não existe recurso suficiente para investir em ensino básico, ensino fundamental e ensino superior. Então, eu acho, inclusive, já falei sobre isso no vídeo, sobre educação, sobre o material escolar, a prioridade deve ser dada para o ensino fundamental e ensino secundário, porque é aí que a mentalidade da pessoa é formada, enfim, já falei sobre isso. E, segundo lugar, por que eu acho que o ensino superior deve ser pago? Porque os profissionais, quando eles se formam, principalmente no Brasil, eles vão trabalhar para ganhar o seu dinheiro para ficarem ricos. E eu fico perguntando, por que a população inteira tem que bancar para eles o ensino deles? Você conhece algum médico que atende pelo SUS com o mesmo empenho que ele atende quando faz o atendimento na clínica particular? Você conhece algum engenheiro que faz projetos, sei lá, de construção civil de graça para pessoas com a mesma qualidade, com o mesmo afinco de quando ele faz, cobrando? Você conhece algum profissional que trabalha o dentista, sei lá, que faz de graça com o mesmo desprendimento, com a mesma vontade, com a mesma qualidade que ele faz quando está fazendo, cobrando particularmente? Então, por que é que eu tenho que pagar? Por que é que a população inteira tem que pagar a formação desse profissional se quando ele se forma a prioridade dele, a visão dele é de ficar milionário, de continuar a ganhar mais, mais e mais dinheiro e a população, de uma maneira geral, é relegada a um serviço de terceira qualidade? Então, por isso, eu acho que o ensino superior no Brasil deve ser, sim, cobrado, mesmo nas escolas superiores públicas. O Rafael Espartam, e eu já sei que isso vai render um monte de protestos aí pelos comentários, mas, enfim, essa é a minha opinião, gente. Tales Moraes escreveu o seguinte, sem querer ser chato, mas já sendo, mas é proibido gravar e dirigir ao mesmo tempo, cuidado com os acidentes. Obrigado pela sua dica, Tales, mas eu não manipulo a câmera quando estou dirigindo, eu paro o carro, coloco a câmera para gravar, fico dirigindo, a tela do computador eu fecho, não fico nem com ela aberta olhando para a tela, e eu realmente fico falando, dirigindo e conversando com vocês através da câmera, e como vocês podem ver, eu muitas vezes nem olho para a câmera, estou olhando para a estrada direto. Então, realmente, eu não acho que isso vai ocasionar nenhum acidente, mas, de novo, obrigado pela sua dica, tá, amigo? O Fábio Rocha escreveu o seguinte, um conselho que dou a quem ainda está no ensino médio fundamental, larga essa porra, sai da escola e se torne um autodidata, tu poderá não ter um diploma, mas terá muito mais conhecimento do que aqueles que suportaram as masmorras da nossa educação pública. Sei que parece errado dizer tal coisa, mas é fato, procure bibliotecas, vá a livrarias, pesquise, leia e se informe, um diploma não garante conhecimento, fuja das instituições públicas. É a sua opinião, Fábio, eu respeito, mas eu discordo de você, eu acho que é essencial você ir para uma escola, existem coisas que você não tem como fazer numa biblioteca, apenas lendo em livros, não tem como você experimentar, não tem como você colocar, sei lá, em teste, aquilo que você está aprendendo, então é para isso que funciona as escolas, é para que você possa realmente colocar aquilo que você está aprendendo em cheque e ver se realmente o que você está aprendendo é isso mesmo. Eu acho que que você está falando aí, desculpa ele dizer, mas não tem sentido, tá gente? De novo, você tem liberdade de falar a sua opinião, Fábio, mas eu discordo dela, tá? O Sirni Dau, Dauaval, acho que é isso, escreveu o seguinte, no tempo da ditadura tudo era melhor, eu estudei em escola pública e saí pronto para a faculdade, aluno infrator era expulso na porrada, bandido quando via polícia se escondia, hoje aluno bate em professor, e bandido corre atrás de polícia, democracia no Brasil não dá certo, porque o povo no Brasil não tem capacidade de escolher o verdadeiro político. Bom, são duas coisas diferentes, tá? Sirni, realmente o povo ainda não está sabendo escolher os seus políticos, esse é um processo que leva anos, até porque a forma como as coisas funcionam no Brasil, como a política funciona, onde os partidos fazem alianças baseadas no tempo de televisão do famigerado horário eleitoral gratuito, que eu acho que já deveria ter sido extinto do Brasil há muito tempo, isso está por trás de muita coisa ruim que acontece no Brasil, porque os partidos fazem alianças, fazem junções, visando o toma lá da cá, visando a criação de cargos, criação de postos, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa que você fala que a ditadura era melhor, isso aí é algo realmente que eu discordo vermentemente, eu acho que a ditadura não é melhor em aspecto algum, pelo contrário, é algo extremamente lamentável que o Brasil até hoje paga caro, a educação no Brasil que você disse que era melhor, ela foi sucateada na época da ditadura, a liberdade de expressão foi sucateada, a liberdade de imprensa foi sucateada, tudo isso que o Brasil está reaprendendo a viver democraticamente e como eu já falei, leva tempo, eu acho que a ditadura, inclusive se a ditadura estivesse ainda em vigor no Brasil, eu acho que vocês nem teriam acesso a esse material que eu divulgo, porque na época da ditadura tudo era censurado e não dava pra ver. O Danielson escreveu o seguinte, nobre, não existe escola de graça, é verdade, aliás, não existe nada de graça, Danielson, nada, tudo tem um pagamento por trás e a escola aqui também acaba custando uma fortuna e que é paga por todos nós com o dinheiro do imposto que a gente consome, inclusive eu tenho um vídeo mostrando a questão dos impostos e realmente não tem de graça, nada de graça, amigo. Mas se vão, vão que eu vou, acho que é isso, escreveu o seguinte, acho que esse país deveria ter somente dois partidos como nos Estados Unidos, esse tanto de partidos é só bagunça, você concorda? Não, não concordo, eu acho que multipartidarismo é bom, porém no Brasil tem muito partido nanico que não funciona. eu fui fazer uma pesquisa, inclusive eu respondi a um comentário, fiz um comentário num vídeo do Daniel Fraga a respeito do voto distrital que eu falei algo, depois eu fui pesquisar, Daniel, e o que eu falei para você não é bem verdade, tá? Existem cinco partidos grandes no Canadá que tem representação num congresso, aquele que ele chama Casa dos Comuns, que são os, o Partido Conservador, o Partido Democrata, o Partido Liberal, o Bloco Quebecois e o Partido Verde, tá? Porém, existem outros 13 partidos que ainda não tem representação na Câmara, mas que são partidos, por exemplo, Partido da Defesa dos Animais, Partido Cristão, o Partido, tem um monte de partidos, inclusive até o Partido da Maconha, e esse partido ele prega abertamente a legalização do consumo da maconha no Canadá, tá? Existem 13 partidos e mais um que foi fundado agora em julho de 2012 que chama-se o Partido Online que fala que deve ser uma democracia direta, ele prega a democracia direta, ou seja, que as pessoas devem exercitar seu direito democrático mandando leis online, sistema online para que essas leis sejam votadas por toda a população e que sejam aprovadas e que sejam colocadas em vigor. Eu não tenho muita informação sobre isso ainda, mas é algo realmente, inclusive eu já ouvi um comentário, acho que foi o Ailton 1970 que comentou em um dos meus vídeos sobre isso, aqui no Canadá foi já registrado esse partido é novinho, foi registrado agora em julho, no dia 18 desse ano de 2012, tá? É um partido online. Vamos ver aqui, o que mais? O Daniel Fraga, grande Daniel Fraga, sou seu fã, amigo. Luiz, uma curiosidade aí, em Calgary, se a escola pública é tão boa e as escolas privadas, como seriam? A escola pública atenderia toda demanda ou há muito mais escolas privadas? Se existe bastante demanda pelas escolas privadas e elas existem em abundância, então devem oferecer algo melhor que a pública. Seria interessante ver seu comentário sobre isso. Daniel, eu sei que existe escola privada aqui, porém é uma quantidade ínfima, muito, muito pouco. Eu não conheço ninguém, eu até já respondi isso nos comentários, mas só para enfatizar, eu não conheço, nunca vi nenhuma escola privada aqui, eu sei que existe, mas nunca vi, não sei nem onde que é, muito pouco, não conheço ninguém que tenha estudado ou que tenha enviado seus filhos para estudar em escola privada. O que existe aqui são duas redes de escola, as duas são públicas, são mantidas com dinheiro público, uma é católica e a outra é secular, que eles chamam escola pública, mas na verdade as duas são públicas. Como é que funciona? A católica, a diferença é que ela ensina, tem ensino religioso, se você tem convicção religiosa e você quer que seu filho aprenda religião, então você manda seu filho estudar em uma escola católica e aqui você pode marcar um xizinho, tem duas questões, você quer que seu imposto à parte de educação seja direcionada para o sistema público, perdão, ou o sistema católico, então você bota o xizinho lá onde você quer que seu dinheiro seja enviado. Eu mandei o meu dinheiro, eu prefiro que seja enviado para a escola pública. O Bruno Rádio TV escreveu o seguinte, Oi Luiz, acho que você deveria conhecer o canal do Otário, não é sacanagem o nome. Eles estão tentando fazer a diferença no Brasil comentando sobre sacanagem de consumo, pode ser fonte para suas comparações com o Canadá. Abraço. Bruno, eu conheço o canal, sou um inscrito nesse canal, muito bom, os vídeos dele são de qualidade excelente, eu espero que um dia eu consiga chegar nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar de qualidade, tá? Um abraço para o pessoal do canal do Otário. Roby65500 escreveu o seguinte, Digo isso porque tem um vídeo no YouTube que mostra a pobreza em Montreal e aquela não é a realidade. Há áreas muito mais degradantes do que aquela, mostrando que parece que ser pobre no Canadá. Até que é bom, desmistifique, info, valeu. Bom, Montreal, gente, é uma cidade atípica. Aliás, nós temos três cidades no Canadá que são bem, bem interessantes. Toronto é a maior cidade do Canadá e por isso tem a maior quantidade de problemas. Vancouver também tem uma área lá que é bem degradante onde os drogados, pessoas que realmente entraram para a droga porque escolheram, porque seguiram esse caminho e perderam tudo que tinham e elas vivem nessa região da cidade, uma região perto da área central da cidade. É bem feio, eu já vi algumas vezes. e Montreal que também é uma cidade, apesar de ser uma cidade muito bonita, tem uma área lindíssima, mas tem muitos problemas. Tem pobreza, tem muita gente que, sei lá, que não consegue se colocar, enfim, tem muito consumo de droga também e de novo, a droga é uma opção sua. Se você quer se drogar, é problema seu, você tem que arcar com as consequências e essas pessoas estão arcando com a consequência delas. eu acho que não é função do Estado bancar ou ababar de ninguém. Se você cometer um crime devido à droga, você tem que ser punido pelo crime que você fez. Agora, a questão da droga é escolha pessoal sua. Então, Montreal realmente tem violência, tem assalto, tem... Eu conheço pessoas, já assisti em Montreal umas três ou quatro oportunidades. O meu colega de trabalho aqui foi a Montreal e ele aqui deixa o laptop dentro do carro, ninguém quebra vidro, ninguém faz nada. Lá ele teve o laptop roubado, quebraram o vidro do carro dele. Enfim, Montreal realmente é bem diferente, tá? O Soldado Cinza escreveu o seguinte, na boa, deixe o cara zerar o velocímetro da moto dele, é o direito dele ver a capacidade da moto. Eu mesmo, quando comprar minha R1, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar o velocímetro. Se me der vontade, posso gravar e colocar aqui no YouTube. Tem milhares de vídeos assim aqui no YouTube, é só pesquisar. Ninguém deve ser punido por rasgar mais de 200 com a sua moto. Bom, amigo, se existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. E a lei diz que a velocidade máxima naquela estrada é aquela velocidade que tem que ser respeitada. Então, fim de papo, não tem o que discutir sobre isso, tá? É o direito dele? Não, não é. Porque ele tem que obedecer a lei. Para isso, existem autódromos, então se associa um autódromo, se associa, sei lá, a entidades que tem pistas para isso, existem esses lugares, e aí você pode rasgar o velocímetro, zerar três vezes, aí sim, é problema seu. Mas, se a lei diz que aquele lugar, a velocidade tem que ser aquela, tem que ser obedecido. E você concorda comigo que a motocicleta é um veículo que você expõe o seu perigo a um limite máximo. Então, se o limite é de perigo, se a exposição a um perigo é maior, é lógico que o cuidado tem que ser maior, a prudência tem que ser maior, mas não é isso que a gente vê no Brasil. Os motociclistas no Brasil parece que dirigem para se acabar. Então, o limite também é matar outras pessoas. Eu estava conversando com um irmão meu e ele falou que recentemente em Fortaleza teve um caso de um motociclista que vinha numa moto, sei lá, 200 e tantos por hora na avenida do aeroporto e uma pessoa que não viu a moto porque vinha muito longe, achou que daria, na hora que a pessoa começou a pisar na pista a moto veio, bateu, partiu o cara no meio e morreu os dois. O motociclista morreu? Foi a opção dele de pilotar daquele jeito, mas ele não tem o direito de matar outra pessoa. Então, eu acho que, que, desculpa a saudade do Cisar, mas eu discordo de você, tá? O Escobar 911, grande Escobar, está aqui em Calgary, ele está perguntando o seguinte, Felipe, você chegou a fazer algum vídeo durante o estampide para mostrar a questão do transporte na cidade? Sim, já estou com esse material tudo gravado, Escobar, estou em edição, eu inclusive entrevistei pessoas no trem, trem super lotado, e eu entrevistei uma pessoa e estou colocando legendas nessa entrevista, só que eu ainda estou com o tempo meio corrido, mas assim que der, eu vou terminar essa edição e vou colocar no mar, tá? Bom, gente, é isso aí, um abraço para todos, se você gostou, dá um joinha aí, gente, e compartilha esse vídeo, me ajude a divulgar esse canal, porque o objetivo maior desse canal é ver o Brasil melhorar, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho